Vamos a mais uma historinha com a boneca Cime? Chapeuzinho Vermelho Certo dia, Chapeuzinho Vermelho foi visitar a vovozinha Cuidado com o lobo mau, disse a mãezinha Mas o lobo jaspiava tudo atrás de um pinheiro Como ele sabia para onde a menina ia, correu para chegar lá primeiro O lobo mau queria atacar a menina e escondeu a vovozinha Quando Chapeuzinho Vermelho chegou, ele fingiu ser a velhinha Floresta fora, Chapeuzinho tentava escapar Enquanto isso, o lobo gritava Vou comer você no meu jantar Mas um lenhador perto dali a tudo assistia E isso o lobo mau não sabia Com um machado na mão, o lenhador perseguiu o lobo mau Que correu, correu, correu e nunca mais apareceu Chapeuzinho e a vovozinha agradeceram muito ao lenhador A partir desse dia, todos viveram em paz Sem a presença daquele lobo mau assustador Iupi! Gostaram da historinha? Chapeuzinho Vermelho Meus primeiros contos? Ciranda Cultural Até a próxima historinha Tchau!